Música Eis que tenho diante de ti Uma porta aberta que não vai se fechar Sei que a força é pouca, entretanto Foste fiel até o fim Por que me guardas no teu coração Será aceitado na hora da provação E agir para o mundo, entretanto Foste fiel até o fim Quem quiser ouvir e ouça o que o Espírito diz Não venha sem demora, conserva o que fez Não permita crer, não permita crer Não permita crer ninguém Tome a tua coroa Eis que estou à porta e bato E se alguém quiser ouvir a minha voz E abrir a porta, entrar em sua casa Eis que dansearemos juntos Eis que o vencedor sentará comigo Junto ao meu trono Como eu também venci E me sentei com meu pai Junto ao seu trono Quem quiser ouvir e ouça o que o Espírito diz Quem quiser ouvir e ouça o que o Espírito diz Eu também quero ouvir e ouça o que o Espírito diz Eu também quero ouvir e ouça o que o Espírito diz E aí